Sobre o que o governo brasileiro pode fazer mais, qual é a responsabilidade de Israel, é possível, através de contato com o governo de Israel, o Brasil conseguir essa liberação dos brasileiros? Como é que o senhor analisa esse impasse? Eu que agora vocês estão me escutando bem? Tudo bem. Ou não? Estou. Bem. Bom, é uma situação muito complexa, Fabíola, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração é um país que está em confronto, em guerra, é um país mobilizado a partir de contatos com outros dois, por assim dizer, ou duas autoridades, de um lado a faixa de Gaza com Hamas, com o próprio Israel e a fronteira com o Egito. E ao que tudo indica, o que a gente tem agora, e depois eu queria falar um pouco sobre a perspectiva política disso, mas o que a gente tem agora em termos burocráticos e técnicos, é que efetivamente os nomes dos brasileiros foram liberados para o Israel e estão entre aqueles estrangeiros que vão ser liberados, é claro que você tem aí prioridades de feridos, etc. Inclusive tipos de feridos, que tem que ser os feridos revistados antes de passar a fronteira com o Egito. Mas alguma coisa que eu tentei aqui descobrir o porquê, enquanto a gente estava se preparando para falar, e eu não consegui nenhuma informação concreta do motivo do fechamento da fronteira da faixa de Gaza com o Egito. Ao que tudo indica, tem alguma questão ali, que tem relação entre os interesses egípcios que fizeram com que a fronteira fosse fechada. Então, assim, em termos burocráticos, a entrada dos brasileiros na lista dos estrangeiros a sair, é uma entrada que foi feita com muita dificuldade e muita habilidade pela diplomacia brasileira, ela está garantida, ela está consolidada. Eu acho que o governo brasileiro fez isso de maneira muito calma, muito amarrando todas as questões. Os brasileiros são poucos e, sendo poucos, são nacionais que têm menos prioridade em relação a outros grupos, que são grupos majoritários. E toda a calma do embaixador e toda a calma dos embaixadores da região produziram isso. Agora, aconteceu alguma questão pontual que impossibilitou a saída dos brasileiros da faixa de Gaza por conta do fechamento da fronteira do Egito com a faixa de Gaza. E a gente está tentando entender o porquê desse fechamento. Agora, professor... Perdão. O Thales e o José, eles estão aqui ouvindo também a entrevista, mas não estão na tela comigo. Professor, eu queria saber um pouquinho sobre essa situação da relação de Brasil e Israel. A coisa azedou com essa reunião do embaixador de Israel no Brasil, quando ele se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Há uma pressão agora para que o governo Lula endureça em relação a isso. Como é que o senhor analisa essa reunião? Isso foi uma provocação ao governo brasileiro, diante das falas de alguns integrantes do governo brasileiro, diante de algumas falas do presidente Lula. Isso pode trazer alguma espécie de algum rompimento de Brasil e Israel? Como é que o senhor está analisando a quentura dessa situação entre Brasil e Israel depois desse encontro do embaixador com Jair Bolsonaro e até mesmo essa dificuldade dos brasileiros deixarem a faixa de Gaza? Bom, é muito importante, Fabiola, eu conversar com você sobre isso logo depois da conversa do ex-deputado Jean Wyllys. Sobre esse ambiente ambiental que acaba usando de política internacional e há uma tentativa... Eu estou te ouvindo sim, professor, é que a ligação não está muito boa, a gente está aqui fazendo um esforço danado para lhe ouvir. E aí corta um pouquinho, mas pode falar que eu vou conseguir te ouvir, vai lá. A Universidade Pública Brasileira, na verdade, a Universidade Pública Brasileira que ainda não ressuscitou completamente dos anos de Bolsonaro e a gente continua sem uma conexão estável por conta de cortes de verbas que tivemos nos últimos quatro anos. Eu estou aqui na FRJ, no Instituto de Filosofia de Ciências Sociais do Rio de Janeiro. Então, o que eu estava dizendo é que há uma tradução, há uma utilização, há uma ressignificação de política internacional a partir de usos de política nacional. Então, o que se produz, a gente viu isso essa semana no encontro, numa comissão de política internacional com o rompante de um deputado bolsonarista, a gente viu isso nesses últimos dias com a participação do Bolsonaro numa reunião, o que está acontecendo é que a extrema-direita estabelece um vínculo entre questões que são absolutamente estrangeiras, internacionais, e ressignifica isso para a política nacional. Então, em última instância, o que essa extrema-direita tenta fazer, e parece que foi isso que aconteceu, foi produzir um vínculo entre Hamas e esquerda, entre a não saída de brasileiros e o governo Lula, e principalmente a saída de brasileiros e o encontro do embaixador de Israel com Bolsonaro. Eu acho que esses jogos políticos, essas questões políticas têm a ver com isso que Jean-Louis estava falando antes de mim, uma ressignificação e uma utilização da extrema-direita de uma certa ambiência digital que produz uma realidade alternativa e que estresse esses vínculos de maneira a que setores específicos da política brasileira, não relevantes, não importantes nesse termo, comecem a ter uma relevância que, na verdade, não tem. Então, assim, o encontro do embaixador israelense com Jair Messias Bolsonaro duplamente inelegível e com outros membros que hoje estão sendo usados, inclusive tentativas de golpe, tem a ver com essa tentativa de uso político da extrema-direita de um tema que eles ressignificam e traduzem como um tema que pertence a eles, mas que de fato não pertence. A pergunta que a gente tem que fazer é como é que o embaixador entrou nessa armadilha, e por acaso eu conheço o embaixador. Esse embaixador, a gente teve um embaixador de Israel no Brasil que era embaixador bolsonarista, não é o caso desse embaixador. Então, eu acho, eu acredito que aqui tenha tido uma tentativa de absoluta produção de armadilha e uma inépcia, e uma incapacidade de percepção disso, uma incapacidade de leitura do que aconteceu fez com que esse embaixador fosse utilizado, num momento absolutamente importante e dramático, fosse utilizado pela extrema-direita brasileira, que tenta fazer uma leitura alternativa da realidade e produzir, no Brasil, uma divisão entre esquerda ramada e direita Israel, o que absolutamente não faz sentido. Professor, você acha então que o embaixador foi vítima dessa história? O senhor está falando que ele foi utilizado pela extrema-direita, ele foi vítima, caiu numa armadilha, mas ele não tem informação, não vive? Como é que foi cair numa armadilha como essa, uma reunião daquele tamanho, com todas as imagens, tudo sendo filmado? Fabíola, eu disse armadilha, mas eu não disse vítima, eu disse inépcia, né? Eu disse incapacidade, falta de competência, falta de leitura diplomática, talvez interesses políticos do governo Bibi e Netanyahu que produziram esse tipo de coisa, uma espécie de tentativa de pressão, e aí não tem nada a ver com os refugiados, não tem nada a ver com os brasileiros que têm que sair, tem a ver com uma política internacional, Bibi e Netanyahu fez isso, tem um analista importante brasileiro que vive em Israel, chamado João Miragaia, que produziu um paralelo entre o que Netanyahu fez com Obama, quando ele foi reunir com membros do Partido Republicano, num momento que ele também queria apoio do governo Obama, para uma... Ele está fazendo um luto. Eu acho pouco provável, eu acho mais provável que houve realmente uma incapacidade, uma falta de leitura diplomática, inclusive porque hoje o embaixador lançou uma nota basicamente tentando se livrar do Bolsonaro, mas eu acho que foi incompetência, foi incapacidade, foi barbeiragem diplomática o que aconteceu, o que é absolutamente lamentável. Barbeiragem diplomática do embaixador israelense, e interesses políticos de uma extrema-direita, inclusive uma extrema-direita que tem contatos pungentes e perenes com o atual governo de Israel. Ou seja, apesar de eu achar que tem mais a ver com inepse e com barbeiragem do que propriamente com uma tentativa de pressionar o governo brasileiro em relação ao conflito, eu não me surpreenderia se houvesse, ao mesmo tempo, e sem contradição, se passam de setores da sociedade brasileira e que tem contatos com a extrema-direita-gerência hoje no poder. Então, assim, pode ser um pouco mais complexo do tempo.